Fala galera, tudo bem? Aqui é o Arquidário Felipe Guilherme Tingo, lá vamos pra mais uma aula aqui, tá? E a aula de hoje é o seguinte, eu queria falar um pouquinho pra vocês aqui sobre como eu faço janelas aqui de forma personalizada, tá? Vamos tirar aqui ó, pra mostrar pra vocês como que eu posso fazer aqui num telhado, numa esquadrilha e tal, diferente, tá? Qual que é o conceito que eu uso? Então nesse caso aqui ó, ele vai ficar um pouquinho mais complicado, tá? Pela altura, nós vamos ter que pegar aqui o pé direito e tal, então é importante tu achar o espaço onde que tá criado esse detalhe, né? Então no caso aqui tá planta ó, tá no 3D, então eu faço essa ideia por parede cortina, então vem aqui parede ó, clica parede, e eu utilizo aqui parede cortina, então ó, vou usar aqui painel de vidro da fachada. Primeiro cuidado que eu tenho que ter, tá? Em alinhar esses detalhes, tá? Ó, às vezes pode não aparecer aqui ó, bem certinho o espaço, tá? Então ó, tu vai largar e ele vai ficar conflitante aqui, tá? Eu vou ensinar o macete aqui, tá? Assim, ele é certo, é errado, não sei o que, cara, é uma forma que eu achei de fazer isso aqui. E o que que eu vou fazer? Eu posso pegar aqui primeiro, né? Eu posso ajustar isso aqui direto sem editar o perfil antes, tá? Então eu posso vir aqui, por exemplo ó, ajustar o início, né? Importante tu sempre cuidar as arestas e tal, tá? Você pode vir aqui na parte frontal, por exemplo, ó, fazendo cortes, tá? E pode adequar, deixa eu só tirar aqui, e pode adequar as laterais aqui, certo? Você pode usar o comando AL, inclusive aqui ó, tá? É interessante primeiro tu preparar? É, então é um recurso interessante tu alinhar primeiro pelo menos uma base aí, tá? Pra te ter noção de como que é uma esquadria tradicional aí, tá? Como que eu faço? Tá? Eu, Felipe, vou clicar aqui em editar perfil, certo? E eu vou usar aqui o selecionar linhas, ó, tá? E vou alterar esse perímetro, então ó, eu vou personalizar essa esquadria em relação ao espaço, tá? Então olha lá o que vai acontecer, ele vai aparecer esse aviso, tá? Que vai ter que excluir esses montantes, olha o que vai acontecer, aqui ó. Então, ele seguiu, tá? Aqui nesse caso, ele seguiu o espaçamento vertical, tá? E ele fez essa moldura, então por exemplo aqui ó, a gente pode pegar dentro desse projeto, tá? E editar os perfis aqui como quiser, tá? Então ó, eu posso vir aqui, por exemplo ó, e eu posso editar dentro desse perfil, vamos supor que eu quero deixar maior, tá? Eu não vou duplicar, mas olha só, vamos supor que eu quero deixar esses perfis maiores, olha o que vai acontecer, tá? Pra estruturar. Eu posso fazer isso, tá? Então ó, eu selecionei o perfil, tá? Esse perfil aqui é o de 30, eu transformo ele em sim, tá? E eu consigo estruturar esse perfil. Eu vou aqui nesse caso, ó, tirar o padrão e vou colocar aqui em vez do alumínio dessa cor, vou colocar no branco, tá? Então olha lá o que vai acontecer. Representação gráfica do material, é a representação gráfica. Bom, vou não alterar o material, agora vai. Ah, pronto. Tá? Então ó, aqui ó, eu consigo alterar o material também, tá? E tem um plus a mais aqui que a gente pode fazer. Então aqui ó, além disso né, de fazer ela personalizada, Você pode fazer o seguinte, ó, por exemplo, você pode vir aqui, ó, e inserir um eixo, tá? Um eixo, ó, em um segmento, é importante tu entender que eu coloquei um segmento, ó. Vou colocar ela aqui de 1 e 30, olha lá. Eu posso selecionar o eixo, ó, por exemplo, eu vou baixar aqui, pra você fazer uma esquadria nela, tá? Olha que interessante, então você pode fazer isso. E aí eu vou contar uma coisa pra vocês que eu achei na internet um dia, peraí. Então, uma coisa que eu achei, eu acho que foi até no Habit City, tá? Foi o seguinte, ó, eu não fui fazer esse projeto aqui, ó, Tinha esse perfil aqui, ó, tá? De Maxing Art. Onde eu vou carregar ele, por exemplo, aqui no projeto, ó. Ó, eu inseri ele aqui dentro, né? Olha que interessante. Ó, vou apertar aqui o Tab, tá? Vou tirar, e vou pegar ele aqui, ó, tá? Então, ó, eu posso fazer isso aqui. Isso aqui, pessoal, eu achei na internet, tá? Coloquei aí Maxing Art, tá? Pra... Pra eu curtir, nem eu achei. Olha o resultado que a gente tem. Tá? Então dá um resultado bem legal. Beleza? Dá pra fazer isso aqui como família, tá? Bem tranquilo. Mas, já que eu achei, eu aproveitei. Tá? Olha que interessante aqui pra fazer. Isso aqui é só um plus a mais, o conceito tá ali, tá? Olha, é bem interessante pra vocês aplicarem nos projetos aí, ter um resultado bacaninha aí. E desenvolver os projetos, tá? Não deixa de se inscrever aqui no canal, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha o conteúdo aí com seus colegas da arquitetura, engenharia, engenharia, designer de interiores, tá? Ajuda a gente a fortalecer cada vez mais o canal, galera. A tua participação faz muita diferença aí, tá? Pra gente... É... Agregar valor pras pessoas que estão ao nosso redor aí, tá? Então, a tua ajuda a gente a crescer. Isso aqui é tudo orgânico, tá? Você ajuda a gente a crescer aí, tá? Pessoal, a gente tá aí com uma promoção do pacote número C... Opa, perdão. Curso de Revit Externo Residencial, tá? A gente tá aí de R$600,00 por R$200,00, tá? Ele tá com 70% de desconto. O curso, ele tem 15 horas de duração, são 15 aulas, tá? Você vai aprender a fazer um projeto aí no modelo de prefeitura. Então, pra quem quer aprender aí um pouco melhor sobre como fazer uma documentação pra prefeitura, né? Um projeto mais simples, justamente pra gente agregar informações que eu acho que é relevante pra fazer essa documentação, certo? É bem legal, uma casa de 90 metros quadrados. A gente vai falar ali entre outras coisas, planta abaixo, tem aqui, ó, cortes técnicos, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre humanizada também, fachadas, projeto hidrocemitário elétrico 2D. Eu vou falar também aí algumas coisas pra vocês e também planta de situação e localização. Inclusive a modelagem do telhado em 3D. Aí, opa. Inclusive a modelagem do telhado em 3D aí pra vocês, tá? Queria voltar aqui, ó. Então, pra quem quiser... Pra quem quiser, tá? Pra quem quiser acompanhar aí nas redes sociais também, tá? Tem aqui o meu Instagram. Blocos de Revit aqui. Só seguir a gente por aqui, tá? Blocos de Revit. Segue a gente aqui, certo? Cês podem seguir a gente aqui também pelo meu Instagram, tá? O arquiteto Felipe. Pode seguir lá. Pode seguir lá pelo Felipe Timo Arquitetura também. Tá? Lá pro Facebook. Certo? Cês podem seguir a gente lá pelo Twitter também. Pode me seguir lá pelo Twitter também. Segue lá. Os demais materiais, né, pessoal? Pra quem quiser... A gente tem o curso completo de Revit pra interiores. 43 aulas, 12 horas de conteúdo, divididos em 10 módulos. Nós temos o curso em Escape. Com 6 horas de aula, 6 aulas. Nós temos também o nosso curso de Escape pra interiores. 13 aulas, 13 horas de aula, tá? Tem os blocos, né? Então, aqui, ó. Pacote 1, mais de 13 mil famílias. Pacote 2, tá? Então, de 60 famílias. Pacote 3 aí, 260 famílias de alto nível de qualidade, tá? Pacote 4. Pacote 6, sem conjuntos de famílias. Pacote 7, sem conjuntos de famílias. E pacote 8, sem humanizações de alto nível de qualidade. Beleza, galera? Grande abraço pra vocês. Valeu, até mais.